Bem-vindos, buscadores do conhecimento e amantes dos mistérios ocultos. Hoje, mergulharemos nas páginas enigmáticas de uma obra que transcende o tempo e continua a inspirar mentes inquietas, as chaves dos grandes mistérios, escrita pelo renomado ocultista e mago Eliphas Levi. Em meio aos códigos ocultos e símbolos misteriosos, Levi nos guia por um labirinto de sabedoria esotérica, revelando os segredos da alquimia espiritual, a magia da vontade e a dança cósmica dos opostos. Hoje, convidamos vocês a uma jornada pelo extraordinário, explorando tópicos essenciais que encapsulam os ensinamentos de Levi. Desde a dualidade cósmica até a transcendência da dualidade, cada capítulo é uma chave que desbloqueia portais para compreensões mais profundas do nosso próprio ser e do universo que nos cerca. Preparem-se para explorar os mistérios do arco-íris da consciência, a alquimia da Rosa Cruz e a magia contida na palavra. Ao longo deste vídeo, vamos oferecer insights, reflexões e sugestões visuais que ilustram a riqueza contida nas páginas deste livro fascinante. Se você é um estudante do ocultismo, um buscador da verdade ou alguém curioso sobre os segredos que permeiam nossa existência, este é o lugar certo. Apertem os cintos e embarquem conosco nesta jornada através das chaves dos grandes mistérios de Elifas Levi. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outros buscadores de sabedoria. Vamos desvendar juntos os mistérios que nos aguardam nas profundezas do conhecimento esotérico. A obra discutida é a chave dos grandes mistérios. por Elifas Levi, abordando temas como religião, ciência e mistério. O mistério é central na experiência humana, representando o abismo que atrai a curiosidade e conecta a humanidade ao infinito. Deus é apresentado como mistério infinito, essencialmente incompreensível, e a ciência é descrita como a busca constante para conhecer esse mistério. A obra visa demonstrar as tradições antigas como verdadeiras, reconciliando ciência, religião e razão, além de revelar mistérios ocultos. Existem chaves ocultas, como o alfabeto sagrado, associadas a figuras como Hermes Trismegisto e Salomão, que desvendam mistérios antigos. O livro é dividido em três partes, mistérios religiosos, filosofia e ciência, com o objetivo de mostrar a verdadeira religião, explicar mistérios e revelar leis da natureza. A paixão religiosa é destacada como uma força poderosa na humanidade, conectando-se à necessidade inata de crença e à importância da autoridade moral na religião. A essência do objeto religioso é o mistério, e a fé começa no desconhecido. A religião, compreendida como a única que satisfaz a necessidade natural, é definida como a verdadeira e revelada. A religião hierárquica e tradicional é enfatizada como a verdadeira, representando a autoridade moral, e mesmo falhas individuais não invalidam seu papel sagrado. Iniciando as reflexões sobre a primeira parte. Mistérios religiosos, problemas a resolver No epicentro de seus escritos, Levi explora a dualidade entre crer e saber, fé e ciência. Ele revela a incontestável manifestação do Espírito Divino, a caridade, como a essência universal desde a revelação cristã. A caridade, ativa e sublime, prova-se real ao triunfar sobre paixões e até mesmo sobre a morte, tornando Deus compreendido por todos. Levi descreve a igreja universal como a comunhão em espírito de caridade, uma virtude divina do sacerdócio. A jornada continua explorando a relação entre o sublime verbo, a liberdade e a queda do homem. Levi compartilha sua visão sobre imortalidade, expansão na divindade e a missão dos seres humanos como mensageiros celestes. Ele destaca a importância do binário na criação, a figura da mulher, a relação entre quaternário e trindade e a evolução da compreensão de Deus. A obra culmina em uma visão utópica do futuro, onde a humanidade transformada coexistirá em harmonia, celebrando a revelação visível de Deus. A caridade, expressa por paciência, benevolência, humildade e a capacidade de suportar tudo, é a pedra fundamental. Levi nos guia pelas crenças dos grandes pensadores, mártires e aqueles que praticam a caridade, como Cristo e os apóstolos. Ele explora a transformação do mistério em realidade pela eficácia dos sacramentos na fé católica, tornando visíveis as parábolas de Jesus Cristo. Levi destaca a lógica incompreensível da fé, onde o simbolismo tenta expressar o desconhecido. A obra mergulha na perfeição do dogma católico diante da razão e ciência, apresentando a Igreja católica como guardiã da unidade e resistente a inovações. As objeções à religião são analisadas, vindas tanto da ciência quanto da razão. Levi ressalta a imutabilidade da lei moral, adorando Deus na criação e em Jesus Cristo. Ele aborda as diferentes correntes religiosas, desde a Igreja ortodoxa até os protestantes, criticando inovações negativas na fé. A verdadeira religião, segundo Levi, busca a união entre ciência e fé, vendo-as como complementares para o progresso. Ele discute conceitos aparentemente absurdos pela razão, apelando para a compreensão pela fé e da natureza sobrenatural. Finalmente, mergulhamos nas palavras de Elifas Levi sobre a integração de ciência e fé, a síntese filosófica e a compreensão da sabedoria na religião. Preparem-se para uma jornada de reflexão e descobertas. Isso foi um pequeno resumo sobre a obra de Elifas Levi. Até breve, buscadores da verdade!